Tem bastante gente aqui, isso porque os moradores aqui do setor Parque dos Buritis em Senador Canedo não aguentam mais essa situação desde sexta-feira sem água, portanto hoje completando aí quatro dias e previsão de que a água chegue aqui nas torneiras para eles terem uma vida decente é só na quarta-feira de acordo com os moradores. Vou conversar aqui no primeiro momento com o Seu Divino. Seu Divino, começou a faltar água, por quê? Como é que está a situação aqui de vocês? É, boa tarde. Começou a faltar água sexta-feira, às 13 horas. Segundo eles, não tinha identificação do sistema. Ontem que eles foi, acabou o problema. E já fui lá, eles garantiram para mim que hoje teria água. Ontem, aí já não foi. Fui lá de novo, só a previsão soprar, depois da quarta-feira. Quais são os bairros que estão sem água aqui? Os buritiques aqui, Hebron, IP e o Jardim Matinha, Boa Esperança, Boa Vista e Nova Goiânia. Agora a gente está vendo aqui que tem uma meninada legal nesse bairro. Imagina esse pessoal em casa, sem água, com criança. O problema não é só a questão do banho, não. É para fazer comida, é para limpar a casa. A água é essencial para tudo. Justamente. Está a maior dificuldade. E o maior obstáculo que nós estamos tendo aqui é a falta de transparência. Agora arruma, agora arruma. Então, está em Deus de sexta-feira, sem arrumar. Amanhã arruma, amanhã está igual Curiango. E nós não temos uma resposta concreta do secretário, prefeito. Eu fui na prefeitura, o prefeito... Não encontrei o presidente para resolver o problema. O Cleiton, mostra para a gente aquela caixa d'água lá atrás. Pessoal, chega um pouquinho para o lado aí, para o Cleiton conseguir mostrar essa caixa d'água aqui para vocês. Enquanto isso, eu vou conversar com outro morador aqui do bairro, o Pastor Max, que representa uma grande parcela dessa população aqui. O Pastor, como é que está a situação do pessoal aqui? O que vocês queriam que fosse feito com aquela caixa d'água? Boa tarde. Essa caixa, ela está aqui no nosso setor. Ela não está servindo de nada para nós aqui, né? Ela é para um condomínio que até mesmo, até agora, não tem nenhuma casa, não tem nenhuma construção lá. Ela poderia muito bem nos servir aqui. Nós apenas estamos exigindo algo, né? Que nós pagamos. Nós pagamos pela água, nós pagamos por isso. Nós não queremos nada mais do que aquilo que nós pagamos, né? Pagamos, eu creio, que até muito mais. Eu creio que quando ficamos sem pagar a água, né? É cortada. Então, nós só estamos exigindo o nosso direito. Agora, eu vou ler aqui para vocês uma resposta que a gente recebeu da Agência de Saneamento de Água aqui do Senador Canedo, a Sanesc. Eles disseram que três adutoras se romperam no fim de semana, vocês já estão sabendo disso, o que provocou a redução quase total dos reservatórios que abastecem os bairros da parte mais alta da cidade, que é aqui onde a gente está. Desde então, as equipes da Sanesc estão trabalhando para resolver o problema e regularizar o abastecimento de água em todo o município nos próximos dias. Agora, tem que agilizar esse serviço, né? Isso, até mesmo porque nós temos bastante criança nesse setor, temos pessoas que fabricam água aqui dentro, temos pessoas fabricantes, temos aí pessoas que têm restaurante e vendem marmitas para as fábricas aqui do lado, e todo mundo sem água, todo mundo numa situação difícil mesmo, super difícil. Então, eu creio que isso está trazendo um transtorno para todos aqui. Eu creio que o poder público poderia entrar com uma grande ação aí, nos ajudando nessa parte. Com certeza, o senhor está coberto de razão. Anota, eu já li aqui, Silvia. O pessoal quer água aqui, né não, Márcia? O que vocês querem aqui? Ei, Natália, obrigada, Fia, obrigada pela participação.